Olá, eu sou o contador e estou aqui com o Leonzinho, o amigo do futuro, para dar uma dica para você que tem imposto de renda a pagar. Você sabia que pode usar uma pequena parte do imposto devido para fazer um investimento de futuro? Pois é! Ao invés de pagar 100% ao governo federal, você pode destinar 3% para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E você não paga nada mais por isso. Viu? É uma excelente dica de investimento de futuro. Seja parceiro da campanha do Leonzinho, o amigo do futuro. Basta preencher a ficha doações diretamente na declaração e você contribui com mais de 40 entidades que atuam na proteção de crianças e adolescentes do nosso município. Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas.